Vamos dar uma viajada, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, nos estúdios da redação da CBN Campo Grande, emissora que compõe aí o grupo RCN. Muito bom dia, dona Glória Maria. Tudo bem? Como foi o final de semana? E os destaques dessa manhã aí em Campo Grande? Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Eu passei meu final de semana muito bem. E os destaques para hoje, eu vou falar sobre o Bioparque Pantanal, Israel. Hoje às 14 horas vão ser entregues alguns animais taxidermizados aí para o Bioparque Pantanal. Quem está nos assistindo pode acompanhar agora as imagens. Os animais foram taxidermizados durante um curso realizado entre a Polícia Militar Ambiental e a Universidade Particular daqui da capital. Para os alunos aí de medicina veterinária, biologia e os policiais militares ambientais. Foram taxidermizados 11 animais. Entre eles, uma onça pintada, um tamanduá bandeira, um filhote de anta, uma jiboia, dois tucanos, uma arara azul e uma arara canindé. Além de compor acervo para educação ambiental no Bioparque, os demais animais vão compor museus de fauna itinerantes que são utilizados como atrativos para os trabalhos de educação ambiental da Polícia Militar Ambiental, Israel. Legenda Adriana Zanotto